A gente tem aí praticamente 75% do campeonato garantido. Óbvio, tem duas etapas só que coincidem com a Stock Car. Então esse ano eu vou dar a preferência para a Stock Car. Mas vão ser a penúltima e a décima primeira etapa de lá. Então a nossa meta que era fazer uma metade de campeonato forte na NASCAR QNN East. Vai ser cumprida e a gente está muito animado com o projeto. Acho que sempre foi meu sonho correr fora do país e principalmente na NASCAR. Eu não tive tanta chance de ir para a Fórmula 1. Mas agora com 33 anos de idade, já campeão da Stock Car. Vou ter essa chance aí de tentar chegar na maior categoria de automobilismo, de turismo no mundo, que é a NASCAR. Você tem um plano estratégico para os próximos anos? Sim, a gente tem um plano que é esse ano passar pela QNN. Tentar adquirir o máximo de experiência necessária para os circuitos ovais, que é uma novidade para mim. A gente tem bastante treino também esse ano. A equipe que a gente escolheu é estrategicamente as pessoas, são as mesmas pessoas, são os mesmos empresários que levaram o Daniel Soares para a categoria principal. A gente escolheu isso, talvez não seja a equipe que está ganhando corridas lá, mas uma equipe que tem as pessoas certas. A gente não precisa nem necessariamente vencer as corridas, mas se mostrar uma certa competitividade, a gente tem reais chances de subir a escadinha, que quem sabe está na truck no ano que vem, ou se as coisas foram melhor do que a gente planejar até subir para a Xfinity. E quem sabe, quem sabe sonhar com a NASCAR Cup é uma possibilidade.